Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera, hoje Alanius normal aqui com vocês, vamos só trocar uma ideia aí sobre uns assuntos interessantes. Exatamente, meus amigos, eu estou aqui com meu querido Alanius padrão hoje, pra gente poder comentar sobre algumas novidades de Mortal Kombat 11 que saíram aí recentemente, mais precisamente sobre as microtransações que o jogo terá, a gente vai explicar como é que isso vai funcionar, não temam, pois não tem nada demais nisso aí. Nós vamos falar também do último KombatCast que vai acontecer na próxima segunda-feira aí, com as novidades que eles vão apresentar pré-lançamento do jogo, e a gente também vai dar um recado aqui sobre um assunto muito sério relacionado aos vazamentos que tem saído essa semana aí sobre o jogo, meus amigos. Mas antes da gente continuar, gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube, então já ativa aí poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanius, antes de começarmos com as notícias deste vídeo, meu amigo, a gente tem que dar um recado aqui pros nossos queridos inscritos aí que sempre acompanham os nossos conteúdos de Mortal Kombat, que é relacionado aos vazamentos que tem rolado aí nesta semana, entendeu? Parece que alguém lá na Espanha recebeu o jogo antecipadamente, alguma coisa do tipo, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, e começaram a divulgar conteúdos aí na internet, cara, antes do jogo ser lançado, e começaram a perguntar, obviamente, pra gente, se nós faríamos algum conteúdo mostrando aí esses vazamentos, comentando a respeito, e a gente não vai fazer isso, né Alanius? Na verdade, existe uma grande diferença entre a gente pegar um grupo de vazamentos aí, que são tratados como rumor e tal, e comentar a respeito dessas questões, porque é pegar um negócio que a gente viu que é oficial e jogar sem autorização da empresa, pegar um conteúdo que a gente sabe que é de dentro do jogo ali, que tá confirmado que é do jogo, e sair espalhando antes da hora, estragando a experiência de todo mundo, sabe? É complicado, né? É uma falta de ética muito grande. Exatamente, cara, e esses conteúdos, eles foram bem pesados, e a gente acredita que a pessoa que tá vazando isso aí, cara, deve liberar ainda mais nos próximos dias, com relação até mesmo ao modo história, então a gente já alerta vocês aí pra tomarem cuidado com spoilers, entendeu? Porque pode acontecer, mas da nossa parte, vocês podem ter certeza que a gente não vai cobrir absolutamente nada sobre isso, principalmente por respeito a vocês, queridos inscritos aí, que estão esperando muito o jogo, cara, pra não estragar a experiência de ninguém, e também por respeito à própria empresa, né, cara, que sua pra caramba poder trazer um jogo sensacional desse, que a gente espera tanto por tanto tempo, então é uma forma da gente também respeitar o trabalho que eles fazem. Então fica aí o nosso recado aí pra galera que tava perguntando se a gente ia fazer algum conteúdo sobre isso. Bom, mas vamos ao que interessa então, meu querido Alanis, eu te passo a palavra pra você começar falando aí com nossos queridos inscritos aqui sobre as microtransações e como é que isso vai funcionar, meu amigo. É uma notícia muito boa, a gente sabe que microtransação muitas vezes pode estragar a experiência, lootbox é outra coisa chata pra caramba, porque você nunca sabe qual é o item que você tá comprando, você vai lá e joga e gasta dinheiro, e aí vem o item aleatório de um personagem que você não joga. Um dia se dois tinha lootbox com dinheiro que você ganhava dentro do jogo, beleza, mas lootbox é chato, não importa de onde vem o dinheiro. Se você compra dinheiro com dinheiro real, é pior ainda. Dinheiro do bolso pode até passar um pouquinho, mas com dinheiro real é pior ainda. E aí essa notícia vem clarear pra gente de que microtransação vai existir, mas lootbox não vai existir e pay to win longe de Mortal Kombat. Exatamente, cara. Na entrevista pro Game Informer, naquelas perguntas que ele respondeu lá pra galera, o Ed Boon já tinha confirmado que lootbox não estariam no jogo e essas microtransações, como o Alanis acabou de falar, elas não serão pay to win, elas não darão nenhum tipo de vantagem aos jogadores que comprarem os conteúdos com dinheiro real, porque serão apenas cosméticos, não será nada que trará vantagens nas lutas contra outros oponentes. E caso você não queira utilizar essas microtransações pra poder evoluir no jogo, o próprio Mortal Kombat 11 vai ter o seu dinheiro in-game ali pra você utilizar, completando torres, ganhando lutas, fazendo tudo que você tem pra fazer no jogo, com o money que eles chamam de Time Crystals, né Alanis? É, é uma moeda interna, né, como a gente já havia comentado, né, que foi dito em outras entrevistas, o jogo ia ter uma moeda interna, né, e que todas as compras do jogo iam ser feitas com essa moeda interna. Então, ninguém vai gastar 3 reais numa skin do Scorpion, você vai gastar Time Crystals. Então, basicamente, as microtransações vão estar ali com uma forma de atalho mesmo. Se você não quiser gastar o seu tempo jogando o jogo e acumulando os seus Time Crystals ali dentro pra poder comprar, seja acessórios ou trajes pros seus lutadores aí, você pode usar o seu dinheirinho real ali, tranquilo, comprar esses Time Crystals e adquirir os conteúdos mais rapidamente. Mas eu acho que é bem melhor a gente aproveitar todo o conteúdo que o jogo tem e oferecer pra poder ir conseguindo e conquistando isso aí, entendeu? Eu acho mais legal, pelo menos. E a próxima notícia deste vídeo, meus amigos, é relacionado ao último Combat Cash que acontece na próxima segunda-feira aí, que eles vão fazer um evento especial pré-lançamento do game. E foi confirmado, meu querido Alanis, que nós veremos, finalmente, o grande imperador Shao Kahn ser mostrado lá, meu amigo. Ah, que delícia, cara. O Alanis tava doido pra poder ver o martelo do Shao Kahn, agora ele vai ver em primeira mão no próximo Combat Cash, cara. Eu ia falar isso agora, mas aguentava mais de ansiedade pra ver aquele marretão em ação. Caralho, velho. E essa informação foi confirmada pelo próprio Tyler Lansdown, que é um dos apresentadores do Combat Cash, né, pois ele foi perguntado lá no Twitter dele quando que seria o breakdown do Shao Kahn. Daí ele respondeu pro usuário lá no Twitter falando que seria no dia 22 de abril. Então isso aí já meio que confirma que o cara vai estar lá mesmo, né? Ele fala assim, dia 22 de abril parece bom. Dá pra levar em consideração que sim, vai ser dia 22 de abril. Ver se vai ser o último Combat Cash pré-lançamento, porque aí a gente sabe que a NetherRealm Studios, ela tem essa prática de quando sair DLC personagem novo, e eles podem fazer outros Combat Casts mostrando qual é o próximo DLC que vai sair, o próximo personagem secreto. E aproveitando, meus amigos, o perfil oficial do Mortal Kombat 11 lá no Twitter liberou um pequeno trecho de vídeo, cara, de uma introdução de luta entre o Shao Kahn e a Kitana, cara, que ficou bem interessante ali, que eles têm um diálogo pré-luta, né? Onde o Shao Kahn vira pra Kitana e fala que tá na hora de você morrer, filha. Daí a Kitana vai e fala O sentimento é mútuo, pai. Aí o Shao Kahn vai e responde, dizendo que eles então devem começar isso logo. Cara, vai ser muito louco esse negócio, Alane. Eu tô ansioso pro lançamento do jogo. Tá na cara do gol ali. Tá na marca do pênalti esse lançamento, cara. Eu não vejo a hora. Mas então é isso, meus amigos. Só nos resta esperar aí o próximo e último Combat Cast antes do lançamento oficial do game aí. E agora a gente passa a palavra para vocês, queridos inscritos, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de todas as informações que a gente passou aqui sobre essa questão dos vazamentos, sobre as microtransações, sobre essa introdução aí do Shao Kahn e da Kitana e sobre ele estar no próximo Combat Cast também. A gente vai adorar conversar com vocês sobre isso. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou, você deu uma olhada na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Fomos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí